Xayam, o que foi? Vou colocar a caterinha pra dormir junto com a gente hoje. Por quê? Por quê? Porque a minha relação feia, né, Xayam? Tá, tudo bem. Pega ela. Pega a bonequinha dela. Bom, Xayam, boa noite. Como assim, boa noite? Eu aposto pra dormir junto com a caterinha hoje. Você não vai dormir junto comigo hoje, não, Keynes? Ah, não. Ai! 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 Eu vou dormir um berço, meu Deus. Keynes! Ai, que merda! Eu... 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 Obrigado.